Oi, meus amores! Mais uma aula aqui, né? Nesta segunda-feira maravilhosa e vamos continuar falando, né? Sobre a nossa tem mágica semana, sobre essas festas populares aí do Brasil e a Pró tá mais do que animada com... Olha só, a aula assim aí, batendo na nossa porta, né? Chegando! Eita, que essa danada tá vindo com vontade aí pra gente comemorar. E junto com a nossa aula assim, temos o quê? Os festejos, né? Os festejos juninos essa semana. Vamos falar sobre festas aqui pra vocês e vamos lá, abrir aqui o slide pra vocês da nossa aula de número 98. Hoje, que dia? Dia 21 do mês 6 de 2021, né? Nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. E a nossa tem mais, que é o que são o quê? As festas populares e tradicionais do Brasil. Não é isso? Vamos continuar falando sobre isso e a imagem aí já denunciou sobre o que vamos falar. E aí, já deram aquele like aqui no nosso vídeo? Já se inscreveram aqui no canal da Seduc? Ai, gente, tá esperando o quê? Dá uma moralzinha aí pra pró, por favor. Faz essa gentileza. Vamos lá. E o comentário? Já deixou o comentário aqui sobre a aula de hoje? Ah, não deixa de comentar. Não comenta só no chat ao vivo, comenta aqui nos comentários mesmo, direto, que vão ficar gravados pra professora poder dar um print depois aí, botar em outro slide, que ela adora fazer isso com vocês. Vamos lá, terceiro ano. Já arrumaram o material, caderninho pronto, lápis, borracha, tudo organizado? Água, lugarzinho confortável? Então vamos lá pra nossa aula? Vamos jogar duro. Bom, para começar, né? A prova vai passar um vídeo aqui pra vocês falando sobre festas populares do Brasil. Porque as festas populares, elas não acontecem só no Nordeste. Elas acontecem aonde? No Brasil inteiro. Na verdade, as festas populares, elas acontecem no mundo inteiro. Mas nessa semana aqui, vamos falar sobre o quê? Sobre festas populares no Brasil. E obviamente que a prova vai dar uma puxadinha aí pro lado dela, que são as festas nordestinas, né? Que a gente conhece, que a gente tá vivenciando aqui nesse momento. Certo? Vamos lá. Festas populares do Brasil. Festa, cultura e diversão. Assim são as festas populares que acontecem em muitas regiões do Brasil e também pelo mundo afora. A principal característica dessas festas é a demonstração dos aspectos culturais de uma região, com a participação de um número muito grande de pessoas. E acontecem ao ar livre, nas ruas, praças, nos estádios, envolvendo muitas vezes uma cidade inteira. São marcadas também pela demonstração das tradições regionais, rituais religiosos, comidas, músicas, danças e roupas típicas. Como nessas festas há muita diversidade e riqueza de cultura, vale a pena conhecer algumas delas. E o Brasil, sem dúvida, é o campeão na organização das festas populares. Como tem uma área territorial extensa e cada região do Brasil representa características diferenciadas, há muito o que se festejar. Vamos conhecer algumas dessas festas? No Brasil, nós temos o Festival de Parintins. Esse festival acontece no Amazonas. Nele, dois grupos de doibumbá, o Caprichoso e o Garantido, encenam lendas com fantasias, canto, dança. É um festival muito bonito. Temos também a Festa Junina. A Festa Junina é celebrada em todo o Brasil, principalmente no Nordeste. São comemorações que acontecem no mês de junho. Os três santos populares lembrados são Santo Antônio, São Pedro e São João. Nela tem fogueira, bandeirinhas, balões, comidas gostosas, músicas, danças típicas e uma apresentação que mostra um casamento caipira. É uma festa muito bonita e alegre. Outra tradição importante são as cavalhadas. É uma festa de origem europeia. Nessa festa é apresentada uma batalha medieval entre cristãos que se vestem de azul e mouros que se vestem de vermelho. Tem a participação da banda de música com composições típicas da cavalaria. Os cavaleiros exibem bela vestimenta. Os cavalos também desfilam com enfeites. Temos ainda o Carnaval, que é uma festa bem brasileira, que ocorre nas ruas e cidades com a grande participação popular. Em geral, as pessoas dançam, comem e bebem alegremente em festas, bailes de máscaras, bailes de fantasias, desfile de blocos, escolas de samba, trios elétricos e até na própria rua. As festas populares aliam diversão e resgate cultural. Várias são as festas típicas que acontecem no Brasil e em diferentes épocas do ano, e abrangem os diversos temas e etnias. Procarina aí, né? Arrasou com as informações com relação às festas populares. Viram só o que a Pro falou? Que a Pro tá, obviamente, falando sobre o que ela conhece com mais precisão, que são as festas juninas. Mas, né? Que existem outras festas espalhadas aí pelo Brasil inteiro e que várias delas, como ela foi falando aí, têm influência, o quê? De outros países, de outros povos, tá? Vamos conversar aqui agora. Muito tradicional e popular, né? A gente vai falar sobre as festas do Nordeste, né? As festas juninas do Nordeste fazem muito sucesso em todo o mundo. Vem pessoas do mundo inteiro para conhecer as nossas festas juninas, porque não é só aqui em Feira de Santana, tá? Não é só nos distritos em Feira de Santana, é no Nordeste por inteiro, né? Então, a gente tem aí Campina Grande, Caruaru, a gente tem aqui em Feira de Santana nas cidades do interior. Então, vocês agora vão vivenciar, né? Esse período aí, independente da crença que vocês tenham, vocês sabem da existência desses festejos, certo? Não somente pelo milho, pela pipoca, né? Pela pamonha e pés de moleque, mas também pela sua atmosfera alegre e vibrante, né? Que conquista até aqueles que nem são chegados ao estilo caipira. Então, é uma festa muito animada, muito colorida, muito enfeitada, que as pessoas acabam o quê? Se contagiando aí por tanta animação que vem dessas festas juninas, né? Bom, os festejos em homenagem, lembra que a gente viu lá na história de Chico Benton? Os festejos em homenagem a São João, São Pedro e Santo Antônio acontecem em todo o país, né? Porque são santos da Igreja Católica. Mas foi no Nordeste que eles se tornaram o quê? Tradição. Então, aqui no Nordeste, a comemoração dos dias desses santos, como a gente viu lá na história de Chico Benton, né? Eles são o quê? Tradicionais. E por serem tradicionais, né? São bem mais fortes aqui pra gente. As pessoas... É feriado, as pessoas param, comemoram, vão na casa dos outros, eles seguem as tradições aí de séculos, né? Que são o quê? Cem anos. Quando eu falo de séculos no passado, quer dizer que são cem várias vezes. Todos os anos, muitas cidades viram verdadeiros o quê? Arraiaz. Bom, aqui em Feira é muito forte aonde em São José, né? O São João de São José. E está existindo aí agora essa separação pra que o São João, ele seja comemorado, né? Em vários distritos ao mesmo tempo. Mas em São José ele é ainda muito forte. Nesses últimos dois anos, né? O ano passado e esse, a gente não comemorou o São João por conta da pandemia, mas a gente sabe da existência. O São Pedro já é comemorado lá no Distrito de Humildes, né? Bom, e essas cidades que acabam virando verdadeiros arraiaz, eles recebem o quê? Milhões de turistas, que se deliciam em ritmos como forró, sertanejo universitário e cabrueira, né? Que são ritmos aí, ó, vale a pesquisa. Mas, ó, regionais. Bom, os trajes típicos não faltam, né? Os visitantes fazem questão de se vestir a caráter para entrar o quê? No clima junino. Que são os chapéus de palha, os xadrez, não é isso? A calça, a bota, por conta do frio que se imagina, porque fala o quê? Que em São João teremos a noite mais fria do ano, né? A PRO acredita que isso é mais lá para agosto, porque acho que agosto é um mês muito mais frio. No entanto, né, a tradição diz que a noite de São João é a noite mais fria. E as pessoas se agasalham, usam bota, jeans, xadrez, chapéu de palha. As meninas pintam as bochechinhas, fazem pintinhas, os meninos desenham bigode. Então, tudo isso para entrar o quê? No clima junino. As praças são enfeitadas com bandeirolas, com bonecos, e é um clima bem legal de se vivenciar, tá? Claro, aquela parte que a Pró-Maria adora, que as comidas típicas, a base de milho, amendoim, a empim, jamais podem ficar de fora das celebrações. O que é que é uma revelação? Ama, ama, de verdade milho. Tudo que vem do milho, gente. Milho é uma comida tão versátil, que faz tantas coisas. E acho que talvez por isso que eu goste tanto desse mês, né? Bom, depois do Carnaval, certamente a Fecha Junina no Nordeste é o maior evento da região. O caso aqui de Feira de Santana, porque os festejos juninos, eles vêm depois do Micareta. Então, né, o Micareta é a festa mais importante da nossa cidade, e em seguida vem quem? O São João, né? Pra mim, é o São João em primeiro lugar, tá? Me desculpem aí vocês. Bom, os festejos, eles são muito tradicionais em estados como... O Rio Grande do Norte, a Paraíba, Sergipe, Bahia, Maranhão, Pernambuco e Piauí. Então, né, esses festejos aí, eles são tradicionais nesses locais, nesses estados, né? E a gente tá aqui na Bahia, obviamente é bem tradicional e bem bacana. Bom, mas além de fazer a alegria de turistas do Brasil e do mundo, do mundo todo, desculpa, esses eventos têm uma importância cultural e econômica pra região. E aí, a Pró trouxe aqui uma imagem de lá de São José das Itapororocas, né? Que nessa época do São João, movimenta muita gente, vão ambulantes pra lá, as pessoas alugam suas casas, as pessoas que moram lá, comercializam, o comércio, ele fica mais ativo. E não só lá em São José das Itapororocas, o próprio comércio da nossa cidade, ele é aquecido. Como assim aquecido? As pessoas compram mais nesse período, certo? Porque elas querem se arrumar para os festejos, elas querem arrumar a sua casa aí para os festejos, certo? Bom, de forma geral, os eventos acontecem em grandes áreas, né? Montadas exclusivamente para receber o público. Nesses locais, né? A infraestrutura não deixa nada a desejar e abriga espaços destinados à alimentação, banheiros, lojas, feiras de artesanato, palco, segurança e muito mais. Além de receber shows, né? De candores famosos. Aí, olha só. Viram a foto anterior da Praça Vazia? Olha só o espaço lotado aí. Eita, que saudade dessa aglomeração, Jesus. Palco montado, praça cheia, as pessoas comemorando. Tem pessoas que comemoram nas suas casas, tem pessoas que comemoram nesses shows. Então, tudo isso aí é característica do nosso São João Nordestino. Bom, a festa junina no Nordeste, ela é muito tradicional, né? Assim como em outras regiões do Brasil. A festividade, ela foi trazida pelos colonizadores portugueses, né? Isso, porque quando eles vêm, eles vêm lá com jesuítas, eles trazem aí o catolicismo aqui para o Brasil, né? Para os povos indígenas. E aí vem toda essa questão cultural que é trazida para cá, certo? E aí fica aí como nossa herança também cultural. No passado, ela tinha um conceito religioso, né? Que era em homenagem aos santos católicos. Santo Antônio, São João e São Pedro aí também, né? Mas, segundo os historiadores, a sua origem lá é pagã. Ou seja, a origem desses festejos, ela é fora da igreja. Como assim, pró, fora da igreja? Poxa, eu não entendi. Se comemora São José, se comemora, né? Santo Antônio e São Pedro. Porque, na verdade, essa festa de junho, ela seria uma festa para a colheita, certo? Que a gente vai ver isso aqui nas aulas futuras, né? Bom, mas sendo uma festa que faz parte do calendário de eventos de todo o país, ela se popularizou mesmo na região Nordeste, que seria as maiores festas do Brasil. Por quê? Porque é aqui na região Nordeste, onde o grande plantio desse grão, do milho. Então, seria uma grande festa da colheita para esse milho. Tanto que, nesse festejo junho, nós temos a rainha do milho. Nunca consegui ser. Talvez eu devesse ser a rainha do milho. Viu, Pravânia? Acho justo. Acho que eu vou ser a rainha do milho aqui essa semana, viu? Nunca fui, estou realizando aqui. Não era a Xuxa, agora sou. Não é, nunca fui youtuber, nunca fui apresentadora. Brincava bem no chuveiro, agora eu sou. Então, eu vou ser a rainha do milho também. E quem manda aqui, mentira, não manda em nada. Tá? Então, olha só esse enfeite aqui, né? Da festa. Olha quantas bandeirolas, na verdade, não é isso? Então, assim, é muito bonito as arrumações aí para os festejos juninos, não é isso? Bom, os festejos juninos do Nordeste Brasileiro, eles são regados de danças típicas, né? Como quem? As quadrilhas. Brinquei, ó. Dancei bastante quadrilha quando eu era criança, certo? Olha a chuva! Olha a cobra! Bom, como as quadrilhas reúnem centenas de pessoas em combate, sincronizados e muito divertidos. E fica aqui, né? O registro que existem competições de quadrilha. Nunca consegui, não sou boa cantando, não sou boa dançando, minha coordenação motora não é legal, então, talvez, por isso, eu não tenha participado de tantas quadrilhas assim. Brinquei quando era criança, mas competi nunca... E olha que a prova gosta bastante de competir. Olha só essa arrumação aqui dessa quadrilha, né? Elas ficam bem enfeitadas e tem a noiva, o noivo, tem toda aquela encenação. Bom, os únicos estilos musicais que predominam, né, durante os festejos dessas festas são o forró, né? O sertanejo universitário, aí a gente tem Simone Simária, tem todas essas bandas aí do sertanejo universitário. O forró pé de serra, né? E olha só esse trio nordestino aí. E tudo isso, o que é com trajes caipiras, como manda o figurino. Ah, mas eu não quero ir com trajes caipiras, não. Eu quero com minha roupa normal. Vai também, o importante é curtir a festa e se divertir, tá? Vestidos e camisas xadrez, chapéus de palha e maquiagem, características, fazem dos participantes personagens fundamentais durante a festa. Então, tudo isso aí, além de ser característica, é fundamental para que, olha, a nossa, ó, a gente olha e faz, poxa, São João, festejos juninos, então, são características que fazem o quê? Dos participantes, personagens, né, da festa. Então, todo mundo nesse período faz parte daquele lugar, faz parte daquela paisagem. Olha, a prova voltando aí no conteúdo da semana passada, né? Bom, sem dúvida, é muito difícil encontrar quem não gosta dessas festividades caipiras, né? Além de ser um evento muito animado, né, as tradições da festa junina no Nordeste não são vistas em nenhum outro lugar do mundo. Mesmo elas, esses festejos, tendo vindo lá da Europa, tendo vindo de outro país, da forma como nós comemoramos aqui, ela não é vista em nenhum lugar, ou seja, nordestino, mais uma vez, sendo o quê? Único e maravilhoso. Bom, comidas e bebidas típicas, decorações coloridas, danças caipiras, trajes e adereços bem animados, tornam o evento uma experiência muito diferente e única. Então, é um evento o quê? Diferente e único, que vale a pena o quê, gente? A gente vivenciar, a gente, olha, experimentar, olha quantas bandeirolas coloridas, olha essas moças aí arrumadas, né, para a quadrilha junina, olha os cuidados, olha como as roupas são preparadas. Bom, como os festejos acontecem em junho, o ingrediente mais usado nas receitas é o milho, uma vez que a época é marcada pela colheita do grão, ou seja, olha só por que a Pró gosta da época, né? Então, é uma época marcada pela colheita do grão, então, pamonha, milho assado, milho cozido, canjica, munzá, e assim vai, né, a vastidão aí de receita, certo? Bom, não podemos deixar de fazer, de falar, desculpa, de uma das danças das festas juninas mais tradicionais, que é a quadrilha. Não deixamos não, a Pró falou aqui, inclusive, porque ela é agoniada, antecipada, ela foi lá e falou. Bom, as quadrilhas, elas são o quê? De origem francesa. Ela foi trazida pelos portugueses, mas foi rapidamente incorporada às tradições populares. Elas não eram, as quadrilhas, elas não eram dançadas pelos franceses como a gente dança. Era uma coisa muito mais espaçada, ou seja, mais lenta, era bem diferente, tá? Mas essa ideia de você dançar junto, de ser sincronizado com vários casais, então essa é a ideia da quadrilha francesa. Balão, bandeirinha e balões são responsáveis por dar o quê? O toque caipira à decoração. Lembrando pra vocês que não se deve soltar balões, porque eles podem cair, causar incêndios e queimadas, certo? Não soltem balão, é crime. Geralmente, eles são sempre coloridos e esses apetrechos são vistos por toda a parte e até nas mesas de quitudes com enfeite, mas não pode soltar. Pode usar os balões para enfeitar a festa, mas nada de soltar balão. Olha que imagem linda, colorida, fantástica. Bom, as estampas de xadrez, olha que coisinhas mais fofas, também são itens que jamais devem ficar de fora dos enfeites. Olha o que a Pró falou. Ah, e não é só as estampas de xadrez, não, a chita, que são aquelas flores enormes e coloridas, a chitinha, né? E aí, tem até uma música que manda a Karu quando flora na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão e aí ele fala, né, toda menina que enjoa da boneca, aí ele vai falando, né, roupa de chita, né, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão. Que ela quer agora os vestidos de chita pra poder se arrumar e ficar mais bonita, e quem sabe que se não é pra esses festejos juninos, né? Além de estarem, o que, nas roupas, o tecido pode ser usado em toalhas de mesa e também como parte de outros itens de decoração. Pra gente aqui é muito comum a chita, que é um tecido de algodão, é um tecido mais barato, ele é um pouco mais fino, tem a qualidade inferior e é utilizado aí na decoração, certo? E aí a gente tem a chita, o chitão, que são as flores bem maiores, e a chitinha, que são as flores bem menininhas, bem pequititicas. Bom, claro, né, que o grande protagonista das festas é o quê? A fogueira. E cuidado com as fogueiras nesse período aí. É fogo, fogo queima, você pode se machucar. Inclusive, ao soltar fogos, né, a gente sabe que é tradição, mas tem muito cuidado com isso aí, porque pode o quê? Se machucar. Se for utilizar qualquer tipo de fogo para soltar fogos, só e somente só com a supervisão de uma adulta, certo? Bom, a fogueira, ela serve para esquentar e também para reunir as pessoas ao redor, certo? E para salmilho, é importante, cozinhar um amendoim para fazer várias coisas, a fogueira serve. Então, é um símbolo importante, lembra que a gente viu lá na história de Chico Bento? É uma tradição, por conta de quem, olha, tem uma das histórias que diz que foi utilizada para Isabel avisar a Maria do nascimento de João. Bom, por todos os cantos do Nordeste, há festejos caipiras que arrastam o quê? Multidões e proporcionam dias de muita alegria e diversão. A pró espera que essa semana da gente aí seja cheia de alegria, cheia de diversão, cheia de entusiasmo, que vocês aprendam. Aprendam bastante sobre os festejos, não só os juninos, certo? Mas, né, sobre todas as festas aí do nosso Brasil. Aproveitem aí o dia de hoje, já se adiantem, pesquisem sobre festas, porque a pró vai falar sobre várias festas populares essa semana. E que bacana, não vai ser quando a pró estiver falando aqui amanhã sobre determinada festa e você já saber sobre ela. Olha só que bacana e vamos, olha só, aos nossos recadinhos. Lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, fiquem bem guardadinhos para que em breve a gente possa se encontrar. Um beijo da Pró Maria e até a nossa próxima aula. a próxima aula. Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto